A cacto é a nossa terceira pista. E vocês sabem o que é que isto quer dizer, que nós estamos prontos para nos sentarmos na cadeira de pensar. Vamos! A cacto é a nossa terceira pista. Você sabe o que isso significa? Nós estamos prontos para nos sentarmos na... A thinking chair! Sim, a thinking chair! Vamos lá!